Nós não temos que parar de fazer a raiva! Ei, eu acho que isso é um emblema lucky. O que é isso? Não sei porque, mas bom... Ahn... No último episódio a gente começa a salvar a cidade! Vamos salvar a cidade! Ela não tem muito tempo pra esperar! Hiro! Me deve ir pra lá logo! Oh! Sora, por cima de você! Estou pegando algum tipo de atleta. Ok, eu vou ver. Eu me pergunto, quem será aquela pessoa suspeita lá em cima? Oh, na verdade eu não faço a menor ideia de quem é, mas eu tenho as minhas teorias. Bom, vamos salutar com o 3D Heartless que... Eu devo dizer mais uma vez, eu não estava nem um pouco feliz com o design deles até agora e eles me jogam o design padrão dos Heartless aqui nesse mundo. Eu acho que é o primeiro mundo de todos que tem o Heartless padrão. Tirando do Toy Story talvez... Eu acho que nem do Toy Story, tchau! What the fuck, cara? Eles realmente não deviam ter muita... Muita criatividade pros Heartless desse mundo. Mas eu não ligo, eu só quero acertar aqui o meu DDR e... Não, calma! Isso, beleza! Não! Good, não! Eu quero um Excellence! Isso, cara! A sensação, o prazer de dar Excellence é muito melhor do que o de dar... Good! Meu Deus, que droga! Por favor, não! Eu tô ansioso, eu tô ansioso! Ok! Ok! E agora? Não! Eu esqueci completamente do timing pra dar o finish, tudo bem. Deixa eu pegar o meu mapa e ir atrás daquela pessoa, ou seja lá o que era aquilo que estava lá em cima naquele prédio. Mas antes... Eu podia jurar que eu tinha equipado a Keyblade do Piratas do Caribe no último episódio. Bom, eu não equipei, eu perdi o... eu não sei, enfim. Agora você tá equipado e eu quero muito ver ela em ação, cara! Ah... Eu podia jurar que eu tinha equipado ela? What the fuck? Cara, a cidade é enorme! Eu tenho muito, muito que explorar ela inteira! Em off, provavelmente, quando eu estiver procurando a Keyblade, mas... Por enquanto, tudo que eu tenho que fazer é... Cara, e se eu vou acertar? Não tem como eu acertar a parede com o Pateta, tem? Oi! Pateta, não! Não! Senta bem aí embaixo! Ah... Ok! Ele deve estar bem! Ele teleporta, né? Eu espero que sim! Como é que eu vou pra lá, cara? Vou ter que vir pra esse prédio aqui primeiro! Acho que é o único jeito! Esse M me lembra muito Monstrópolis, mas tudo bem! Ah... Não tem nada ali em cima! Ui! Não, não é possível! Tem que conseguir... Ok! Não tem nada! Não tem ninguém aqui em cima! Eu podia jurar que ia ter alguém da organização aqui, mas... Aparentemente não! São só esses gados aí... De armadura! É! Alguns devem se identificar com eles! Mas, bom! Vamos testar! A Keyblade! Do... Piratas do Caribe! Finalmente! Eu quero muito qual vai... Não, não, não! Quero muito ver qual vai ser a segunda forma dela e a terceira também, então... Cara, que legal! Ué! Oh! Ok! Calma! Parece uma lança, cara! Ué! Holy shit! Mano do céu! Isso é muito legal! Ele teleportou! Ele teleportou... Ele teleportou literalmente pra poder... Cara, que irado! É uma lança que... Minha nossa! A terceira forma é uma bandeira que... Meu Deus do céu! Isso tá incrível! Olha só pra essa animação dele atacando! Eu me sinto... Eu me sinto um cara... Pintando com um pincel gigante! Isso parece uma tinta, cara! Meu Deus! Que efeito incrível! Como que deve ser o finish disso? Minha nossa! Cara! Eu tô amando essa Keyblade! Ok! Eu sei que eu sou bem... Fácil de ser comprado! Todas as Keyblades novas! Eu fico todo... Ahn... Fanboy delas! Mas... Essa eu tenho uma justificativa! Cara! A animação é muito, muito bem feita! Da terceira forma dela da bandeira! Eu tô impressionado! Eu acho que eu vou querer usar mais vezes ela daqui pra frente! Se ela for forte! Eu ainda não sei! Não tenho muita certeza! Mas... Enquanto deu pra ver que ela é bem legal! Pelo menos se jogar! A Shooting Star! Eu com certeza tenho que ficar com ela agora! Já que o jogo disse que ela é canônica, né? E tudo mais! E eventualmente... Eu tô pensando se eu vou precisar ou não! Vai depender muito... Da Keyblade desse mundo! Se ela for muito boa... Eu troco pela default e... Eu digo adeus a ela! Pesce de cake! Espera, Sora! Hã? Algo grande está vindo de seu caminho! Seille, eu vou cuidar da mano! Veja! Tome! Eu cuisca-temos! Ele parece com um Digimon, cara. Na verdade, ele parece muito uma fusão de Digimon com... Aliás, evolução do Agumon. Vocês sabem de quem eu tô falando, mas... Uma mistura disso com os brinquedos do mundo do Toy Story. Não é possível que eles tenham feito isso do zero. Eles com certeza pegaram a inspiração disso. Pelo menos do mundo do Toy Story, vai. Talvez não do Digimon, mas... Não, tá legal. Eu não tô nem aí. O Digimon parece... Meu Deus, WTF? O que que foi isso? Eu errei completamente, mas... Foi muito bonito isso que aconteceu, embora eu não tenha entendido nada. Tá tudo bem aí, Agumon? Acho que sim. Aqui, eu não tô entendendo bem o que tá acontecendo. Não posso tocar em você agora. Droga, eu sou mal. Eu dei um tiro agora, foi a impressão minha. Cara, eu tô adorando isso. Meu Deus, essa aqui, Blaze, é incrível. Ah, sim, quando eu dou um tiro naquela segunda forma, é como se fosse um tiro mesmo de Thunder. Não o Thunder em si. Enfim. Cara. Eu tô adorando esse jogo. A cada segundo mais que eu jogo, o combate dele é tão, mas tão legal. Toda hora me perguntam qual é a minha parte favorita de Kingdom Hearts 3. Eu devo dizer, sem sombra de dúvidas, que é o combate. Isso tá sensacional. É claro que a história também é incrível, mas... Como eu ainda não tive muito contato com a história principal do jogo, só com o mundo da Disney, eu tô impressionado pelo combate, que é o que tem nos apresentado mais aqui no jogo até agora. E... Cara, eu tô amando esse jogo muito, cada vez mais. E eu não vou parar de elogiar ele nunca. Eu disse que eu costumo elogiar os jogos que eu começo a trazer sério pelos cinco primeiros episódios. Nós já estamos no 26º e eu ainda estou elogiando. Então, é, me dê um desconto. Esse jogo é muito, muito bom e eu tenho que ficar ressaltando isso o tempo inteiro pra, assim, vocês comprarem. Quem sabe eu ser patrocinado. Não, isso nunca vai acontecer mais. Vem, Max! Você, por outro lado, consegue dar uma surra nesse cara enquanto eu falo um monte de besteira que nunca vai acontecer. Ah, cara, eu espero ser patrocinado no dia, mas, bom... Ele caiu, ué, o que que ele tá fazendo? Não, ele, ele desceu pra subir nele aqui agora e atacar essa parte. É, essa, essa é a ponta fraca dele. Talvez se eu usasse water, calma lá. Deixa eu chegar perto dele e agora, water got. Vai! É, não deu muito dano. Tá bom, isso deu muito dano, mas não porque foi água, mas porque é a habilidade mais forte. É. Eu não vejo habilidades aqui nesse jogo, atributos nesse jogo, pra falar a verdade, fazendo muita diferença. Eu já tentei de tudo aqui, eu não consegui um grande efeito positivo, então... Não sei se sou eu, se o jogo roubou. Eu sei lá, cara. Oi. Ok, ó. Calma lá, grandalhão. Ele tá naquele prédio, ou...? Em qual desses 500 prédios ele está, Hiro? Me ajuda aqui, por favor. Oh, ok, valeu. É aquele ali. Foi só eu falar, né? Certo. Eu não sei porque ele iria lá pra cima, a não ser pra dificultar mais a nossa vida aqui. É só eu literalmente escalar esse prédio e eu chego nele. Isso não dificulta nem um pouco as coisas, mas... Uh, ok, calma. Talvez isso torne as coisas um pouco mais interessantes, ou difíceis. Droga. Esses aí estão mais longe. Eu vou ter que desviar deles, não parece ser muito difícil. Isso é... Oh, che... Não! Ah! Eu apertei muito errado. Ok, somos seguros, eu acho. Ele tá naquele prédio, não nesse que eu tô. Droga. Tudo bem, não tem problema. Tem nada nesse prédio que eu posso fazer. Tem heartless aqui, por algum motivo. Eu não quero brigar com vocês. Eu tenho que ir direto naquele ali. Então, flow motion é com você mesmo. Vamos lá. Tem que chegar perto dele. Talvez por aqui. Não! Eu passei direto, droga. Por aqui, beleza. E agora sim. Eu posso subir nele aqui de novo. Eu posso cair com tudo e... Nossa, isso vai ser perfeito! Nossa, isso não deu muito dano. Mas foi legal. Foi legal de qualquer jeito. Deixa eu tentar subir nele do jeito apropriado. Guarda ele, isso é perigoso, fora. Não sei se eu faria isso, mas... Ahn, ataque agora. Oi, eu não tô conseguindo. Eu tenho que atacar isso? Que coisa é essa, afinal de contas? Ok, eu não sei quem você é ou... Por que você é um mini heartless com... Um cabelo de nuvem? Isso não faz o menor sentido pra esse heartless. Ou então... Eu não estou entendendo qual é o concept art dele, mas tudo bem. Eu vou só continuar te atacando, esperar que... Que eu não vire aqui, Blade, pro lado errado. Seria uma boa. É, isso é um pouco esquisito. Eu realmente não entendi qual é a desse heartless. Com uma cauda. Com cabelo de nuvem. É, a Disney tá com pouca criatividade. É Square, eu diria. Não tem como eles terem toda a criatividade do mundo o tempo inteiro, né? Imaginar um vilão heartless pra Big Hero 6 deve ser um pouco difícil, já que os vilões desse filme... São basicamente... Cubos quadrados. Cubos quadrados. Nossa, essa foi genial. Enfim. Ahm... Eu vou dar esse desconto pra eles. Os Just try and catch me. I've got an idea! Hey! I can't aim if I can't see! Better? Much better! Freeze! What? Oh, I get it! It's a Kamaboo! Nice, Baymax! Huh? What? Now we fist bump. Fist bump? To display excitement. Hero taught it to me. So, like this? Ba-la-la-la-la-la-la. Ba-la-la-la-la-la-la? Get ready! Another one! We're here! Can't we pick on one our own size? It looks the right size to me. Watch me scorch him with my freeze-nado! The only tornado made of ice and fire. You could get the wrong top magician! And the wrong captain of the guard! Prepare to face Keyblade Hero 3! Oh, come on! And the crime-fighting team of Big Hero 6! Together, we're unstoppable! Yeah! 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 I was pretty good! My brother! Your magic is amazing! Do you think I could study it sometime? Why not? You just made Donald's day! My brother wanted to help people. Now we try to do the same. Your brother? Yeah, Tadashi. There was a fire and now he's gone. But he always wanted to make a difference. He cared about people. That's why he worked so hard to create Baymax. I'm sorry. He's still here. In Baymax. In all of us. Tadashi. He lives on in your hearts. Huh? Yeah. Right. He will always be a part of us. In some way. And when you're not strong enough? He'll make up the difference. Sora, you okay? Uh, yeah. Fine. I'm fine. I'm with you. What? Crap! Great. They're back. Oh, we got this. Time for a lesson! Chiebh! What? Espera, pessoal, essa não é como os outros. Não pode ser. Microbots? Microbots? Você sabe o que eles são? Bem, eles são diferentes de Heartless. Microbots são desenvolvidos para fazer o que você acha via a neurotransmitter que comunicam o que você quer dizer. Eles são um tipo de mini-bot que eu inventei. Alguma coisa ruim aconteceu e eu pensava que eles estavam totalmente desaparecidos. Mas esses inimigos são muito bem similares. Isso significa que alguém está controlando eles. A pergunta é quem? Could it be? Hmm. Eu vou voltar para a garagem e olhar para ela mais. Você acha que você vai atrás dele? Claro! Nós precisamos você sobre a coisa científica. Hmm. Hey, Max. Fique com ele. Tudo bem, hero. Sora, Donald, Goofy. Eu vou ser o teu companheiro de saúde pessoal. Oh? Uh. Thanks, Baymax. We're in good hands. Come on. Let's move. Calma lá. Não, não é possível. Você... Você tem poções, cara. Você poderia ter... Você curou o pateto. Eu não acredito nisso, seu pato imbecil. Você curou o pateto e não curou o protagonista. É sério. Em todo jogo que eu jogo, o healer nunca cura o protagonista. E o cara, eu sou estu... Digo... Bom, tudo bem. Ah... Para onde eu tenho que ir... Eu posso interromper esse carro aqui? Ah... Ele ia entrar na calçada? É impressão minha ou... Baymax, obrigado por ter deixado ele passar. Ele parece que ia entrar na calçada. Eu não sei. Enfim. O que é que eu tenho que fazer? Ah... Eu estou perdido. Eu posso simplesmente explorar a cidade, mas... Qual é o objetivo no final das contas? Ah... Fomowski. Aqui tem algum Lucky Emblem. Não, mas tem um baú. Eu podia girar que aqui no topo teria alguma coisa. Pelo menos um Lucky Emblem. Mas não. Tudo bem. Um baú serve. Ah... Eu vou para lá, talvez. Para onde eu tenho que ir, afinal? Eu não faço a menor ideia. Jogo. Você poderia me indicar, talvez? Um. Apareceram Heartless aqui. Talvez aqui não seja o local que o jogo queria que eu estivesse. Porque... Os Heartless são os primeiros Heartless de todos. Não são muito elaborados, então... Talvez sejam aleatoriamente gerados. Eu não sei. Bom. Egg Chen. Eu não sei o que você tem que fazer, mas deve ser bom. Porque tem o nome da melhor wife de todos os tempos. Enfim. Para onde eu tenho que ir, gente? Cadê o Hiro? Será que ele ainda está chegando no laboratório dele para me mandar informações? Tem uma olho que eu vou ignorar completamente. Eu não estou nem aí. Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria... Aqui não é o melhor lugar para... Eu estou preso. Eu estou preso. Eu vou ter que dar o Phiris. Ué. What the... What the fuck? Por que o jogo está tão bugado assim? Eu teleportei. Eu literalmente teleportei. Quando eu usei o Phiris. Tudo bem. Vamos só... Dar uma surra nesses... Canhões e... Esperar o Hiro nos mandar alguma informação. Eu não estou perdido aqui, cara. What the fuck? Eu até trajei esse golpe esse tempo inteiro. Eu nunca vi ele girando. Tudo bem. Ah. Eu cancelei sem querer, BMX. Eu sinto muito. Calma lá. What the fuck? Qual o problema? Eu estou apertando muitos botões sem querer aqui nesse jogo. Para cá. Eu não quero lutar contra aqueles Heartless. Eu quero... Eu quero descobrir o que eu tenho que fazer. Um, Lokemla. Vamos ver. Aham. Eu te vi a milhares de milhas de distância. Milhares de milhas. Isso está certo. Eu não sei, mas... Hiro. Se você puder apenas ser útil uma vez. Eu sei que você não está aqui no combate e tudo mais. Mas você já deve ter chegado em casa. Está no conforto dela. Poderia. Talvez. Não sei. Obrigado, cara. Finalmente. É só... É só marcar no mapa. Cadê? Ali. Beleza. Obrigado, Hiro. Muito, muito obrigado. Ele deve ter ouvido de novo. O microfone dessa coisa aqui está ligado. É, é bom você desligar isso, Sora. Mas enfim. Vamos logo para esse lugar. Estamos só a 300 metros... Eu sou ruim com isso. É metros, né? Não. Cara, 100 metros... 100 metros é muita coisa. É muita pouca coisa para isso daí. Né? Eu não sou bom com medidas assim, mas deve ser isso. Tudo bem. Eu vou só ignorar esses Heartless aqui agora. E eu tenho que ir para o meu objetivo, pessoal. Ignora eles. Eu não consigo subir isso. Péssimo game design, eu devo dizer, mas... Talvez por aqui. Isso me lembra muito GTA, cara. Esses carros aqui na nossa cidade. Por que será? Uma ua que é importante, né? Pegar... Não! Donalds! Quantas vezes eu já falei para não usar isso em cima das máquinas de doce só porque você está com fome? Viu, Pato? Eu tenho que te ensinar. Ui, isso daqui é legal, cara. Ah, droga, não posso. Tudo bem. Desculpa, Herro. Foi mal. Oi, eu passei já? Ui, tem nada aqui. Me faz um coraçãozinho tipo robôs, bobôs. Chamo bobôs, robôs, bobôs. Olha só que fofo, cara. É legal. Talvez não seja tão fofo assim se você começar a me atacar. Eu não gostei nem um pouco disso. Isso não foi nada fofo, cara. É... André, por favor, parar com isso. O que é isso? Isso não são microbots? O que eles são? É... Bela tentativa de... Bela tentativa de tiro, pessoal. Eu não sei se vocês perceberam, mas... Ele é um pouco aberto no meio. Tentei não acertar o meio, talvez. É... Tudo bem que eu não tô conseguindo acertar nada dele, mas... Uau, oi. O que é? Eu... Eu falhei alguma coisa? Ah... Blizzard? Alô? Câmbio? Ah! 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 Você tem alguma luta? Freddy está ficando frustrado Guys, eu estou no caminho Não, Hiro Hiro, você analizou os cubos escuros Espera, você disse que os cubos escuros escuros? Sim, eles são escuros, eles são cubos Eu chamo eles como eu vejo eles Cada um maluco, ele precisa de um nome legal Sim, é legal Vamos agir o tanto de data dos cubos escuros Nós vamos agir o tanto de data do os cubos escuros Nós vamos agir o tanto de data do os cubos escuros Vamos agir o tanto de data do os cubos escuros Mas, pessoal, eu não posso deixar você fora todo Vamos agir o tanto de data do os cubos escuros Vamos agir o tanto de data do os cubos escuros Agora eu sou uma babá É isso Eu tenho que ir atrás deles também Já não bastava o cuidado dos microbots Oh, meu Deus Esses Heartless são mais face Improvise É basicamente o que a empresa fez no design de alguns Heartless Mas tudo bem Eu não sei por que eu pegaria a cover aqui Eu não tenho que lutar com esses Heartless Eu tô num nível muito bom Eu não tenho que me preocupar em upar aqui Se eu Eu tô sentindo que se eu upasse nesse jogo Eu literalmente Quer dizer, se eu me preocupasse em lutar com três Heartless nesse jogo Rony, né, mano? Você tá bem? Ué, o que que é isso? Eu tenho que ficar destruindo isso? Isso parece ser bastante... Resistência? Eu tô fazendo certo Eu não sei Parece que... Isso parece algo que ela teria feito Mas por que que ela teria se prendido dentro de um micro-obô? Ah, isso é estranho, mas... Eu não preciso estar dando dano nisso Isso vai... Oh! Ok Ah, aconteceu alguma coisa Eu consigo te salvar agora? Não? Pera Tá preso aqui Oh, tem outra gosma ali E ali também What the fuck? Eu realmente não entendi qual é a lógica disso Por que que ela teria prendido o robô... Nos lugares? Se o robô prendeu ela Dentro dele Eu não vou julgar Talvez eu tenha que quebrar isso mesmo pra salvar ela Eu espero que sim, senão... A vida dela pode estar correndo muito mais risco do que eu espero... Do que eu... Percebi Tem mais um ali em cima Vamos lá Tem algum jeito mais rápido de quebrar isso? Ah... Talvez... Isso parece sorvete, cara Tô com muita fome agora Mas... Calma lá Talvez... Se eu... Dê... Alguns combos assim Não, não sei se é só pelo fim do combo e tudo mais Deixa eu tentar algumas magias Talvez... Primeiro... É... Fogo Parece que é o mais eficaz aqui Pelo menos o mais... Pelo menos vai acertar, talvez, né? Mas... Fogo parece ser o mais... Viável Oh, foi! Nossa, foi mesmo! Foi literalmente uma bola de fogo Então era isso Era isso que eu achei que eu tinha feito o tempo inteiro Taca uma bola de fogo nele E ele iria derreter Porque é o que parece Pelo elemento químico Espera, não funcionou Ok Talvez eu esteja... É, não funcionou Foi sorte de principiante Talvez Ou aquilo talvez não tenha muito HP Quando tem esse daqui Bom, eu acho que quebrei todos Não... Não... Ahn... Wait, what the fuck? Garota, não me dá um susto desses, cara! Eu não vou sair tão rápido agora Ok É, bom saber disso Ahn... Para o próximo Vai ser você mesmo, Fred Não, não vai ser o Fred Vai ser quem tá lá em cima Ele mesmo Eu esqueci o seu nome Mas... Eu vou atrás de você, cara Ah, o Wasabi Como eu poderia me esquecer? Esse tempero horrível Que faz muito bem pro seu estômago Eu não sei se... Eu não sei se eu fui enganado uma vez, mas... Em um rodízio japonês Um amigo meu me disse que o Wasabi é bom pra abrir o apetite E eu comi o Wasabi inteiro naquele dia Eu não sei se ele tava me enganando só pra comer o Wasabi inteiro, mas... Eu comi Abri o meu apetite? Talvez Talvez tenha sido psicológico? Muito provavelmente Mas eu não quero descobrir isso agora Eu só quero tentar libertar você, carinha E... Depois partir pros próximos Faltam só mais dois Depois de você, então... Vamos lá Só tem que... Dar umas pincadas nesse Heartless... Nesse Heartless, não Nesses Microbots Vocês são mais defensivos do que Heartless De derrotar, viu? O Hero fez um bom trabalho Construindo vocês Foi, foi, ok Finalmente Obrigado por ter salvado, Sora Eu vou ver se alguém mais precisa de ajuda Não tem de que, cara Eu acho É sempre um prazer em ajudar você Vou atrás do Fred agora Porque a Jojo é... A Jojo é a Best Girl Ela tem que ficar por último Pelo menos nesse mundo É... Fred, eu tô chegando, camarada Será que se eu cair aqui eu consigo... Não, eu tenho que... O que é que eu tenho que fazer aqui? Pera Eu tenho que dar Flow Motion Nesses postes Me diz que sim Seria muito irado Ué, foi? É, é... Literalmente só na Flow Motion? Ah, cara, que legal Esse deve ser o mais fácil de todos Foi? Foi, cara É só apertar o quadrado e pronto Foi desfeito E agora se eu vai explodir ou... É, vai explodir Droga Cada um pouco, você corre, Sora Pura apreciação, meu amigo Ah Minha cidadão Eles precisam de mim É Eu nunca vou entender o que você fala, cara Mas agora para... Jojo, nós vamos Vamos lá, bem, Max Leve voando até ela Até a doce donzela Que saia em apuros E provavelmente Ela... Ela tá em movimento... Oi What the fuck? Ela tá andando Dentro de uma bola de... Micro... Boys Jojo, você também Tá tudo bem por aí Você... Você tá um pouco tonta Talvez não Bem, Max Por favor, quebra isso logo Dê tudo de si nisso agora, por favor Meu Deus Ela deve tá ficando tonta Coitada Eu não sei o que o Donald tá falando Eu não vou ignorar completamente E tentar focar no que realmente importa Fogo Qualquer coisa Salve a Jojo Ué, eu não consigo chegar perto dela tão rápido Vamos lá Ah... Eu não consigo Por algum motivo What the hell Jojo, eu tô indo Não é Jojo, é go, go Desculpa Meu Deus Eu tenho que... Eu não consigo dar full motion Nem usar o meu lock-in nela Eu tenho que... Como que eu chego perto disso? Ele já deve tá morrendo, né? Não é possível Ele já deve tá quase nas últimas Toma Isso E... Isso Ah, peraí Eu tive um... Pessoal, eu tive uma ideia Calma lá Aguenta firme aí, Jojo Tira o foco disso Ok Será que isso vai funcionar? Ah, funcionou Ok Vamos lá Eu tô chegando, garota Eu disse Jojo de novo Desculpa Eu quis dizer Go-Go Ah, mas Jojo cabe muito melhor pra você Eu não sei Enfim Eu tô destruindo a cidade Eu sei, mas Esse tá divertido E eu tô dando hit aqui nos Harkness Eu poderia ficar upando aqui o dia inteiro Mas não Eu vou te salvar, garota Ué Isso realmente funcionou Não acredito Não tem por onde Não precisa me dever nada O que eu faço agora, Hero? Escute, Sora E os cubos escutados Há convergido em uma única locação O que está acontecendo Não pode ser bom Eu estou quase terminando Pinpointando o corpo Se você me precisa de ajuda Não, não é, Hero Estamos na hora Obrigada Ok A coisa tá ficando feia lá em cima Eu ganhei uma luva Igual a do Hero Isso é interessante Eu devo dizer Seria muito legal se o jogo deixasse você enxergar O visual do equipamento que você tá usando Sabe? Como todo mundo gostaria de ver nos jogos Não ter só a roupa principal do protagonista Ter literalmente os equipamentos aparecendo Externamente Como visual Enfim Seria legal nesse caso Mas bom Eu vou terminar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio de Kingdom Hearts 3 Nós iremos até o topo daquele prédio Ver o que que tá acontecendo lá em cima Então Fiquem comigo Se vocês também estão tão curiosos Quanto qualquer um Sobre o que rola Em cima de um prédio Enfim Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau Tchau